Fala galera do Portal Guitar Shred, estou aqui com o Patrick na Expo Music 2015. Patrick, eu vou começar aqui fazendo a pergunta o seguinte, como é que foi tocar com o Steve Vai, ali naquele momento eu vi que teve muita emoção. Mas eu queria que você descrevesse assim, você imaginava que um dia fosse tocar com o Steve Vai? Fala galera do Guitar Shred, beleza? Então, sempre sonhava em tocar com o Vasco, todo guitarrista que é fã do Steve Vai sonha em tocar com o Steve Vai. E eu sonhava cara, eu tocava no quarto, as músicas do Steve Vai, do nada eu parava de tocar e eu pensava Poxa cara, como eu queria tocar com o Steve Vai, queria que ele visse, mostrar para ele o quanto eu sou fã dele. E graças a Deus, consegui realizar o meu sonho, foi muito legal cara, uma emoção muito grande. Não tem como descrever o que foi tocar com o Steve Vai cara, só a pessoa subindo para tocar com ele, para saber o que é. Naquele momento você estava nervoso, assim, com aquela preocupação de se ia sair bem ou não, ou você estava mais à vontade? Então cara, eu estava animado, eu estava muito ansioso para poder tocar, mas eu estava nervoso por dentro, com medo de errar. Com medo de errar na frente do Steve Vai. Com medo de errar na frente do Steve Vai. Como é que tá ali, né. Cara que eu sempre vi em DVDs e tal. Aí eu fiquei feliz cara, eu comecei a jogar as coisas que eu tirei dele. Pô isso aí cara, não tem palavras cara. Ele olhava para você e se reconhecia que aquelas feições, aqueles gestos dele. Nossa cara. Música Quando ali não tem explicação, eu fiquei assim, Deus, o que é isso? Tem uma hora que eu olhei assim pro céu, eu fiquei, o que é isso? Não deu pra acreditar, cara, foi algo assim, sobrenatural, cara Porque eu creio que aquilo foi de Deus pra mim mesmo, cara Foi muito bacana aquilo ali E me diz uma coisa, você tá com parcerias também, né? Você tá com a Fire, fala sobre os seus patrocinadores Isso, cara, fechei com a Fire, isso foi antes de ontem, né? Pegou os pedais, bem bacana Era um sonho, cara, de usar os pedais da Fire, pra mim era um sonho Poxa, tá aqui na empresa, aqui, usando os pedais Poxa, muito bacana, cara, agradeço muito a Deus por essa oportunidade Vagnão que me abraçou aí E a guitarra, aquela guitarra toda personalizada pra você? É, aquela guitarra, é uma parceria que eu tenho com o Luthier lá de Tinguá, no Rio de Janeiro Que é o Luthier, né? Um grande amigo meu Fez essa guitarra, na verdade já tava pronta Ele falou que ia me dar uma guitarra de presente Falei, pô, aqui ó, quero fazer uma signature A guitarra tava guardada lá Falei, cara, tem essa aqui, você quer? Aí eu, é diferente, vamos fazer Aí foi, fez lá Ficou a cara do Patrick, aquela guitarra É, aí eu pedi só pra ele modificar Colocar o peixinho, né? Na casa ali, o simbolo do cristianismo Aí ficou legal pra caramba Muito legal Patrick, obrigado aí pela entrevista mais uma vez Valeu aí, galera, Glitter Shred Obrigado 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 Obrigado